Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos fazer a Beauty Box Unboxing da Look Fantastic do mês de Novembro, que é esta aqui. Obviamente, como sempre, todos os meses, vamos abrir a Beauty Box e ver o que é que traz aqui dentro, se vale a pena ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, como vos mostrei, a Beauty Box é azul e a frase do mês é In the darkness, be the light. Temos uma mudança que eu fiquei super entusiasmada, que é, em vez de termos a revistinha, temos só mesmo este papelinho que nos dá um QR Code para nós termos a revista do telemóvel. Isto é uma boa mudança, aliás, o ideal era eventualmente vir mesmo só uma coisinha assim pequenina, ou nada mesmo, para termos acesso à revistinha. É melhor, não temos tanto papel, é mais ecológico. Maravilhoso, adoro esta mudança, já tenho aqui a minha revistinha, então vou abrir a box e ver convosco o que é que vem aqui dentro. Ora bem, então o primeiro produto é um gel de banho da marca Molten Brown, já vieram várias vezes aqui na Beauty Box gel de banho da Molten Brown, exatamente o mesmo tamanho e este, neste caso, é o Relaxing Shower and Body Bath Shower Gel no cheiro Relaxing Ylang Ylang. Portanto, é obviamente 100ml, como sempre, e traz sempre a cena finchê. Este gel de banho tem cheiros maravilhosos, são literalmente perfumes em formato de gel de banho, são super requintados os cheiros. Em termos de lavagem em si, é um gel de banho normal que faz espuma e lava bem o corpo, mas não deixa qualquer tipo de resíduo nem hidratante, nem faz nada para além de lavar o corpo, mas tem um cheiro maravilhoso, tem vários cheiros maravilhosos, eu já comprei em full size uma vez e acho ótimo, o cheiro é ótimo e o chenelito são bons para viajar. Este é o primeiro produto e ele diz então que os ingredientes principais são Honeysuckle Flower Extract e Jasmim. Obviamente o tamanho full size não é este, o tamanho full size é 208ml, mas eu vou fazer as minhas contas e vou-vos deixar aqui. Às vezes aparece um site da Look Fantastic, mesmo na pragem principal quanto é que vale cada produto, este mês eu não estou a encontrar isso, portanto eu vou fazer mais uma vez as minhas contas e vou-vos deixar aqui quanto é que este produto vale. Depois o produto número 2 é um exfoliante BHA da marca Balance Me, que é uma marca que é quase 100% natural, é uma marca que é também vegan e cruelty free e no caso este produto especificamente, os produtos andam sempre entre os 99% natural e os 98% natural e já se tiram várias vezes aqui na caixinha da Look Fantastic, este especificamente é 99.4% natural, vegan cruelty free e tem então 30ml e é o BHA Exfoliating Concentrate, então é um concentrado que faz uma exfoliação química à base de BHAs, que são os beta-hydroxyacids, que são mais, especificamente mais recomendados para pele mista oleosa porque limpam mais em profundidade os espós. No caso ele diz então que os ingredientes principais são ácido salicílico, que é top para peles mistas oleosas, Willow Bark e Tiger Grass, diz que não é preciso lavar, tipo este concentrado não é preciso lavar, é para pôr no rosto e deixá-lo lá, remove as células mortas, ajuda a remover pontos negros, ajuda também com borbulhas e ajuda também a reduzir o tamanho dos poros mais dilatados, ajuda a revelar pele mais radiante, limpa e ajuda a que o skincare penetre mais facilmente a seguir, obviamente. Diz que é aplicar alguns pumps do produto num algodão, quase como se fosse um tónico, se bem que ele não tem textura de tónico, mas quase como se fosse um tónico, portanto depois de lavar, aplicar no rosto, tipo até com um algodão auxiliar, passar em toda a pele e não retirar, deixar atuar, isto são 30 mililitros. Eu vou procurar o tamanho grande que eu não estou a encontrar neste momento e vou pôr obviamente o valor dele aqui em baixo. O segundo produto é um produto de skincare que especificamente eu estou muito contente porque é bom papel mista oleosa, portanto segundo produto. Ora, o terceiro produto é o primeiro produto full size, sempre que já tivemos dois deluxes. Este é uma máscara unitária de tecido, portanto é obviamente full size. É uma máscara de pés e esta diz que é uma máscara hidratante. Obviamente temos vários tipos de máscaras de pés, temos máscaras que fazem esfoliação aos pés, temos máscaras hidratantes. Esta especificamente é hidratante e é da marca Le Mini Macaron e é a Moisturizing Foot Mask com óleo de lavanda. Diz então que isto é uma marca coreana e vem naqueles formatos tipo meias que vocês metem no pé e deixam absorver. Isto diz aqui para deixar apenas 15 minutos interessante que eu costumo gostar, principalmente as hidratantes, eu costumo deixar mais do que 15 minutos nos pés. Diz então que os ingredientes principais para nutrir os pés é óleo de lavanda, which has a leaf, portanto a folha, e diz para em pés lavados deixar 10 a 15 minutos e deixar depois o sérum absorver na pele. Bem, isto é o primeiro produto full size, vamos ver se encontra obviamente o produto no site e vou expor aqui o valor. Depois temos um produto da marca PRAE. Eu não sei se é assim que se diz, PRAE, 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 PRAE. Em português é um PRAE. Isto já se viu uma vez numa caixa de look fantástica, acho que eu não sei se foi caixa ou se foi calendário, mas eu já tive este produto antes e sei que não adorei porque não senti absolutamente diferença nenhuma. Este é um produto muito específico que é o Ageless Throat and Declatage Cream. E então, isto é especificamente um creme anti-idade para a zona do pescoço e aqui o peito, portanto. Daqui para baixo, tudo. E diz então que é feito especificamente para ser anti-idade. É uma fórmula enriquecida com extratos de Mulberry e Grape Seed. Esta mistura ajuda a reparar e reduzir linhas finas e rugas. Ingredientes principais então é Grape Seed Extract, Mulberry Extract e Shea Butter. Diz para usar tanto à noite como de manhã. Do pescoço, do pescoço não, do queixo para baixo. Isto é anti-idade. Eu sei que isto é um produto pequenino, isto tem 10 mililitros. Na altura lembro-me até de gozar com o nome por ser Throat, sendo que Throat é Garganta. Portanto, isto devia ser, tipo, no meu ver, Neck and Declatage, em vez de Throat and Declatage. No entanto, não sou eu que faço estes produtos, portanto não sou eu que tenho que dizer se o nome está bom ou não. Eu não vou adorar este produto, mas bem, vou passar lá à minha mãe, que é a minha mãe de certeza que vai gostar. E então, é o nosso quarto produto e é um produto que está ali entre o Mini e o Deluxe. Depois, o produto número 5 é o nosso único produto de maquilhagem da caixinha e é um produto que eu creio que será um Mini ou um Deluxe neste caso, porque isto é capaz de ser metade de um lápis inteiro. Isto é um lápis da marca Diego Dallapalma, que já saiu aqui também coisas desta marca nas caixinhas, já saiu especificamente que eu me recordo tanto lápis como lápis de lábios. Isto então diz que é um lápis preto, basicamente diz que é um lápis preto cremoso para obviamente fazer a eyeliner. Eu este aqui vou passar a alguém porque eu já tenho imensos lápis pretos, mas é um lápis normal em formato de fia, é um tamanho Deluxe. Por acaso, eu acho que aqui, eu sei que esta marca é um bocado mais puxadota, que eu lembro-me do... Há um lip liner desta marca que eu gosto muito e ele lembro-me de até ver o preço e era à volta dos 20 e tal euros, portanto eu sei que não é uma marca que é super barata, mas eu acho que este podia ser um produto full size. Mas bem, lápis preto há sempre jeito, é o único produto de maquilhagem. Ok, por fim, o último produto é, por acaso estava aqui a tentar perceber que eu não estou a encontrar esta marca no site do Look Fantástico, mas eu creio que isto é um produto full size, não tenho a certeza, corrijam se eu estiver errada. É um creme de noite da marca Comfort Zone, eu acho que é Comfort Zone o nome da marca, que é uma marca italiana. Skincare Division da Davinesse. Davinesse que é a marca de cabelo, uau, por acaso é uma marca que eu gosto muito. Isto é mesmo da... portanto, acho que é da mesma marca da Davinesse, mas é uma marca de skin care. É feita em Itália, mas é uma marca do UK, portanto é uma marca de Londres. Isto então é o Renite Cream e é um Nourishing Vitamin Cream, 30 ml. Eu acho que isto é full size por causa do tamanho. E encontrei aqui um kit na Look Fantastic que traz só full size e tem este aqui. Portanto, eu acho que isto é full size. Ainda não consegui encontrar, no entanto, obviamente, eu depois quando estiver a editar este vídeo vou pôr aqui se é full size ou não e quanto é que ele vale. Então, é um creme de noite nutritivo. Diz que ajuda a hidratar e a nutrir a pele enquanto dormimos. Ajuda, obviamente, com os níveis de hidratação da pele e deixa a pele refrescada e diz que também deixa a pele com aspecto plump pela manhã. Os ingredientes principais são óleo de goji e diz que também tem extrato de tomate hidrolisado, hidrolize, extrato de qualquer coisa de tomate e óleo de goji. E diz para aplicarem durante a noite de normal e dormirem com isto e pela corda ótima e maravilhosa. É o sexto produto, é o nosso último produto e eu creio, sem certezas, que é um produto full size. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado. Obviamente, quero saber as vossas opiniões aí embaixo nos comentários, o que acharam desta caixinha? Gostaram, não gostaram? Compraram, não compraram? Eu devo dizer que gostei, mas não adorei. Não foi das minhas caixas favoritas deste mês, deste ano. Também não foi das que eu menos gostei, mas honestamente a seleção de produtos não me deixou mega excited. Obviamente isto dá-me jeito, até porque eu vou viajar, finalmente. Isto vai-me dar jeito e este produto eu estou muito curiosa, este é o produto que eu estou mais curiosa para experimentar e obviamente a máscara de pés dá sempre jeito. Mas depois o lápis pequenino, sendo que lápis preto eu tenho imensos, foi tipo... Este produto eu já experimentei e sei que não adoro. E este aqui também estou curiosa. Portanto, olha, em termos de valor, obviamente compensa sempre. Se isto for full size, compensa de certeza porque são 2 full sizes, 2 deluxes, 3 deluxes vá, 4 deluxes minis? Honestamente não sei. Eu acho que se calhar o que poderá entrar na categoria de mini será o creme da garganta, mas... Mas bem, espero que tenham gostado do vídeo. Obviamente quero saber as vossas opiniões em baixo nos comentários, como sempre, como todos os meses, vamos falar da caixinha e digam quais é que foram os vossos favoritos e acho que vocês gostaram menos. Espero que tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de se inscrever para te lhe ao canal e até o próximo vídeo.